1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mundo para a cara, segundo aqui, para o movimento genital Vai Isso Isso E essa perna Então, nessa técnica Como na defesa do campo, que a maioria que é saída do fórmula 1 Que é o serrote Você vai usar essa defesa atacando o braço Que é o serrote Só que você vai ver o tamanho do carro Às vezes você está aqui, o cara é tão grande Que você fala, pô, o cara é muito grande Forte Se eu for tentar defender aqui, eu não vou conseguir O cara vai me jogar para trás Ou vai entrar só por ter de mim Então eu posso usar o parry Parry Ok? Então eu vou ver isso aqui no cara Eu posso usar esquiva Então isso você tem que sempre observar Agora, nesse momento Eu vou usar o serrote Certo? Aqui Você faz posição de combate Avança e socando A gente pode fazer avançando Ou sem avançar Tá? Geralmente o cara, às vezes que Ele não tem uma experiência de luta Ele vai querer dar o primeiro soco dele O mais forte Não o mais fraco Então geralmente ele vem com o direito Tá? Ele pode não dar um passo Sem dar um passo E ele pode dar um passo Ok? Se eu estiver mais longe dele um pouquinho Para me socar Então nós vamos fazer com o passo Primeiro Para esse lado Para você pegar Onde eu vou acertar ele Então ele veio Serrote Tá vendo? Olha só Aqui, olha só Como eu desequilibrei Eu estou defendendo Eu faço isso Aqui ainda desequilibrado Então, às vezes a pessoa não sabe nem se defender Ela já quer atacar Vamos supor que ele é um cara grande Vai Com suporte ele é um cara grande Defesa em X, olha Por que defesa em X? Porque se eu estou em X Eu já entro Totalmente Totalmente fechado Ó Totalmente fechado Se eu bati aqui A tendência dele cai para lá Certo? Ele pode voltar Ele pode dar um Que ele pode dar aqui Ok? Então por isso que o campo é tão fechado Quando você faz uma coisa Exige paring e checking Checking Paring Ok? Checking Paring Então Um Dois Ele pode voltar Ó Não volta mais Não volta mais Aqui eu já bloqueei a intenção dele de voltar Entendeu? Volta, vai Ó Volta mais Então Aí que está o ponto E eu continuo na técnica E eu continuo na técnica Você pode até bater Um Dois Ó Tá vendo? Bati ó Pá Quando eu bato aqui Essa minha mão Ela já vem aqui ó Ó Um Tá vendo? Olha meu pé aqui no pé dele Então vou Um Dois Aí Levanto Levanto Sword Aí Não cai mais Vamos lá Vai dar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vai Ó Sete Oito Faz virado pra cá Agora é o contrário Costela flutuante Perry Eu não faço qualquer coisa aqui Porque eu derrubei Pessoal Iá 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 Não Eu caio Em base do joelho aberto Checking Então Perry Costela flutuante Aqui eu não estou apertando Eu não vou machucar Agora se eu for apertar Ó Já vou Mudo pra cá Mudo aqui No monte de agendal No monte de agendal Um Quatro Quatro Um Um Fatro E eu vou brincando Que é a dança da morte Então Vamos devagar Fica aqui do meu lado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos Brincar Ok? Você vai fazer aqui agora Você pode Estou equilibrado Você está desequilibrado Lá Você pode Isso É o Passo é o Fechadinho Isso Isso Sua ordem pra essa mão Isso E essa perna Rebentando a minha Aqui embaixo Isso Bateu Hum Hum Aham Tirou Bateu Isso Pode bater Isso Colomar Close Nio Escoço Você não se puxa Para o chão Sobre o jiu-jitsu Aí Costela Isso Pode socar Pode bater E sai Com postura Por quê? Porque se você sair assim Sai assim Eu posso voltar A mesma aqui Eu posso Vai Faz Close Bateu Bum Saiu Sai bonito Vai Isso Isso Aê Isso Aí Bom Na questão do El Cotovelo Cotos O que acontece Aqui Quando você está aqui E eu entro Aqui Tá Se eu entro Assim Eu estou Enfiando Cotovelo Estocando Se eu entro Assim Eu estou Cortando Posso voltar Aqui Eu posso Fazer outra técnica Ou até derrubar Porque ali eu paro o movimento Aqui eu paro o movimento Não posso bater Sair E vim Eu tenho que passar Eu tenho que riscar Com o estelo flutuante Ele vai trincar Vou passar Vai trincar Com o estelo flutuante Voltar Abrir Como se fosse Com o catar Você não fez assim Catão É isso Então Catão Catar Entendeu Entendeu Ó Ó Vai Eu vou voltar E aí eu faço As outras coisas Vem Um Desenquilibrei Dois Ó meu joelho Bloqueando ele Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Um Dois Pé Pé Lá 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 Você Marcos Vamos lá Respira Lá 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 Já foi Mas as vezes acontece Já indo a primeira Vamos lá De novo Lá 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 Lá